Apesar das medidas anunciadas pelo governo do Estado, a população de Aracaju se posiciona sobre as medidas que poderiam ser adotadas. O Instituto Única realizou pesquisa de opinião sobre as ações contra a Covid-19 que deveriam ser colocadas em prática em Sergipe. Foram ouvidas 800 pessoas por telefone, aqui na capital, no período entre os dias 12 e 14 deste mês de março. O índice de confiança é de 94,45% e a margem de erro de 3,5%. Dos entrevistados, 47,25% são homens e 52,75% mulheres. Os entrevistados deram opinião sobre medidas que consideram realmente eficazes para combate ao vírus nesse momento de pandemia. Acelerar a vacinação foi a medida apontada por 27,8% dos entrevistados. 11,3% acham que os governos precisam ampliar a vacinação para os mais novos. 9,8% apontam a necessidade de ampliação urgente dos leitos de UTI e emergência. 9,5% cobram auxílio aos mais pobres. 9,3% acham necessário aumentar o número de ônibus em circulação na cidade. Outros 9,3% querem auxílio financeiro ao comércio. 8,8% acham que novas campanhas de conscientização são necessárias. Apenas 7,3% dos entrevistados disseram ser a favor do lockdown e não quis opinar. 7,3% do total de entrevistados. Mais de 92% da população entrevistada é totalmente contra o lockdown, ou seja, o fechamento de toda a atividade econômica como forma de conter o vírus, obrigando as famílias a ficarem dentro de casa. Os aracajuanos temem o risco de demissões em massa por conta de um consequente fechamento de empresas. Olha, é preciso manter os empregos para garantir que além da covid, a fome e a depressão também não provoquem mortes aqui em Sergipe. Apenas 7,3% do total de entrevistados.